Esse triste caso aconteceu na localidade de Malhada na Areia, na zona rural de Quiterianópolis. Isso foi por volta das quatro horas da manhã de hoje, quando três homens pularam o muro dessa residência, invadiram a casa pela porta da cozinha e revirando todos os móveis lá, os cantos lá da casa, procurando por dinheiro. Nessa residência moram quatro irmãos que são idosos, com faixa etária de 62 a 75 anos de idade. Esses homens armados com facas e também com pedaços de madeiras, agrediram também esses irmãos, esses idosos, e ameaçando de morte o tempo todo a procura de dinheiro. Eles viram que lá nesse local não tinha nenhuma espécie em dinheiro e fugiram da residência, deixando os moradores com muito medo. Isso porque são quatro irmãos, todos com idade já bastante avançada, que passaram esse momento de sofrimento nas mãos lá desses três homens que invadiram essa residência. na localidade de Malhada da Areia, na zona rural de Quiterianópolis. Ainda de acordo com uma das vítimas, um desses homens lá, ele saiu ameaçando, dizendo que iria retornar lá nessa residência e ocasioná-la mais terror, e ameaçando de morte essas vítimas. A polícia foi acionada, esteve lá no local, e a delegacia de Quiterianópolis agora é responsável por esse caso, e continua as diligências no sentido de identificar e prender esses três homens suspeitos de terem invadido essa residência e agredido esses irmãos, também feitas essas ameaças de morte.